O dia de finados foi de movimento intenso nos cemitérios do Rio. Em 2020, a visitação foi suspensa por causa da pandemia. Com isso, as homenagens aos entes queridos foram adiadas para este ano. Os cemitérios prepararam uma programação especial e não faltou emoção. A primeira missa celebrada pelo arcebispo do Rio, o Cardeal Orani Tempesta, foi no crematório e cemitério da Penitência, na zona portuária da cidade. Uma faixa de 20 metros, como a mensagem do Cardeal à população carioca, sobrevoou o cemitério em um drone. A frase, nascemos para a vida eterna, pôde ser vista pelos motoristas que passavam pela Avenida Brasil e na saída da Ponte Rio-Niterói. Em seguida, os visitantes participaram de uma revoada de balões e puderam meditar em dois ambientes montados especialmente para o dia. No Espaço Zen, as pessoas assistiram vídeos da Monja Coen e penduraram fotos no mural da saudade. Ao chegar na Estação Saudade, o visitante recebeu uma fita branca com a palavra saudade, para ser fixada neste módulo sensorial. Ao caminhar pelos corredores do lugar, a poesia de Alain Dias Castro foi um convite à meditação e às orações aos entes que já partiram. A dona Marlene perdeu o marido para a Covid-19 e essa é a primeira homenagem que ela faz ao parceiro de uma vida inteira. Hoje, eu completou seis meses. Uma pessoa antes que se cuidava, uma pessoa maravilhosa. Está muito difícil. Infelizmente, Deus quis assim e nós temos que aceitar. No final do dia, o projeto Iluminando Memórias proporcionou um cenário bem diferente, com o acendimento de mil velas ausentes que partiram. Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo local nesta terça-feira chuvosa. No Jardim da Saudade, em Sulacap, cerca de 5 mil visitantes percorreram por um túnel de 70 mil flores, que foi montado no lugar em homenagem às vítimas do novo coronavírus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.